Música Aqui o Entho da Adrenaline, o Eto, e estamos aqui na BGS para lançar um vídeo, não sei quando, pois temos embargo E estamos aqui com o Razer Viper Wireless, um mouse que está todo mundo já sabendo, que já vimos o Taco usando Que já vazou o release da Amazon, mas que está aqui E que mouse, minha gente, que mouse Eu já fiz análise do modelo com o fio dele, e o que o modelo sem fio apresenta de novo? Então, na verdade, ele tem um sensor diferente, ele vem com 20 mil DPIs, em vez das 16 mil Ele vem com uma bateria que dura 70 horas de gameplay Então, se você é um cara que joga 10 horas por dia, com uma carga só, você passa a semana jogando Ele é um pouquinho mais pesado do que o Viper normal, ele vai de 69 para 74 gramas Tem as memórias on-board E vem na forma wireless, que é o que todo mundo está esperando e é o que o Taco está jogando Sim, mas também há uma diferença de preço, infelizmente, pela questão do wireless e pela questão da Anatel também, né? Sim, pois é, então acaba que o preço, a gente não tem ainda Como tem que tirar a Anatel, acaba encarecendo o produto Mas a gente vai fazer o máximo possível, ainda mais com o dólar alto, né? Para tentar colocar ele no Brasil num preço não proibitivo Sim, e o Razer Viper Wireless me impressionou bastante, porque a diferença de peso dele para uma versão normal é bem pequena Não é algo muito significativo E 70 horas no mouse, que não seja da Logitech, é impressionante Parece que a PixArt está investindo bastante E esse novo sensor está bem eficiente O peso dele não mudou quase nada E ele tem até uma basezinha para recarga aqui Com encaixe magnético Que é bem interessante E ainda tem iluminação RGB, né? Sim, eu acho que vale a pena falar também Que o IPS dele é de 650 Contra 450, que é o mais alto que a gente tem Hoje de qualquer mouse no mercado E é uma diferença brutal Estamos falando de 450 para 650, não para 490 Então, é algo que muda também do Viper normal Mas, além disso, ele tem essa basezinha aqui Com encaixe magnético Isso é algo que bastante gente pedia Que a Razer tinha tirado Que existiam alguns modelos do Mamba Só que a Razer havia removido Só que volta aqui agora Esse ângulo é muito difícil de colocar, né? Sim, agora volta a basezinha com o Chrome em volta dela E não há nenhuma previsão, então, de quando ele chega E preço? Dezembro Dezembro, assim A gente, como não entrou no processo de tirar a Anatel ainda Eu vou depender muito de quanto tempo Que vai levar para eles darem o selo Mas a previsão é que ele chegue no Brasil em dezembro E não há previsão de preço Pois há ainda essa questão da Anatel e dólar e tudo mais, né? Então, olha, se você não tivesse a Anatel Ele é um mouse que vai custar, nos Estados Unidos, 150 dólares Então, a gente está falando Se for muito bem trabalhado o preço Seria um mouse de 799, 899 reais Mas isso não é um cenário bem realista, né? Não, não é oficial isso Na verdade, assim Se não tivesse a Anatel Se não tivesse todo o processo E a burocracia E, enfim A minha ideia seria isso Agora, eu não posso confirmar isso Até que a gente tenha Tudo estabelecido Toda a informação em mãos Para saber a quanto vai chegar mesmo Claro E, obviamente Nós vamos fazer a análise desse aqui Vamos abrir tudo de novo, né? Vamos abrir o switch Vamos Vamos ver se prestam ou não, né? Sim, com certeza Vamos Assim que chegar Eu prometo que o primeiro que vai abrir isso aqui Vai ser você Se você prometer Que vai colocar as 80 páginas Não Assim, gostaria de agradecer Realmente é muito difícil Você ver alguém fazendo Um review tão detalhista E eu digo no mundo Não estou falando nem no Brasil Eu fiquei impressionado Estados Unidos ficou impressionado Com o nível de detalhe Que foi o seu review Independente se Positivo ou negativo Às vezes, né? Infelizmente Tem alguns produtos A gente nunca A gente não tem 100% de acerto Mas o nível de detalhe Realmente é impressionante E assim, está de parabéns E então foi isso Estamos aqui na BGS Só que vamos lançar Não sei quando E E esse aqui Foi o Razer Viper Ultimate E vamos ver a análise dele Em breve No Denalina, né? Sim, em breve Agradeço Agradeço a presença Mais uma vez De vocês aqui Agradeço a presença Agradeço a presença